Seguinte galera, hoje eu vou fazer um vídeo rapidão só pra demonstrar como a mídia faz pessoas que eu considero bastante cometerem erros gravíssimos E aí a gente fica numa treta de loop infinito que só causa barulho, tá ligado? Por falta de interpretação das próprias mídias Ou então não falta uma maldade, ou seja, sei lá, um dolo em fazer essas tretas, beleza? Seguinte, eu estou aqui no canal do meu amigo Araú, hoje ele fez um vídeo aqui falando a respeito dessa matéria da Veja Onde ele leu a matéria da Veja, a gente vai ler daqui a pouco E ele faz essa consideração aqui, ele faz outras considerações que eu pretendo responder numa live que eu vou fazer no sábado, se Deus quiser, tá? Se tudo der certo e Deus quiser, no sábado eu vou fazer uma live falando a respeito de todas essas críticas Todas as críticas que o Merlin levantou no canal dele, todas as críticas que o Araú levantou Eu vou responder e vai ser uma live onde eu vou fazer daquele estilo, mude minha opinião, tá? Eu vou pegar as críticas deles, vou dar minha opinião em cima disso E aí se alguém quiser entrar e responder, rebater, fica à vontade Beleza, vamos lá, coloca aqui esse trechinho pra vocês escutarem Da crítica que o Araú faz baseado na matéria Escuta aí Porque inclusive o próprio ser mesmo fala Ele defende essa urna de quarta geração Ele fala que Não, que a pessoa tem A pessoa vota, ela olha o comprovante E coloca Numa outra urna, né? Quer dizer Olha o que ele falou Ele falou que a pessoa vota Olha, eu voto, né? Pega o papelzinho na mão E coloca em outra urna É É uma urna eletrônica e uma urna de papel Tá? Que é Pra quê? Ah, mas é mais seguro É mais seguro pra questão de conferência Porque você vai ter dois, né? Só que pra segurança do eleitor É Não serve pra nada É pior, na verdade Piora Porque o que acontece Ele vai entrar numa questão de milícia aqui agora Que não faz o menor sentido Depois eu vou responder isso Como eu disse na live Mas vamos lá Que é Pra quê? Ah Para quê? Não, é que a pessoa tem A pessoa vota Ela olha o comprovante E coloca Numa outra urna, né? Quer dizer Olha lá, novamente Coloquei pra vocês escutarem E olha assim Olha o comprovante E coloca Tá? Vamos lá Tá? Revista aqui Pra matéria Opa, não é essa aqui Essa aqui é a próxima Essa aqui, ó Ciro tenta se deslocar do Bolsonaro Com debate no voto impresso Aí tá Ele vai falar aqui Aí que ele vai falar Beleza? Aqui, ó É esse trecho aqui que dá A entender isso, tá? Ele vai falar assim, ó O que defendemos É uma urna de quarta geração Ou seja Ah, lembrando que tá entre aspas, tá? Quando uma pessoa coloca um texto assim, né? Entre aspas Dá a entender que é a palavra literal da pessoa que tá falando, né? Então vamos lá, ó O que defendemos é uma urna de quarta geração Ou seja, a urna eletrônica com uma urna acoplada Na qual aparece um papel para o eleitor confirmar o seu voto O voto dele é computado E o papel é picotado na hora Ninguém leva pra casa Olha só Tá vendo? Ninguém leva pra casa E fica meio ambíguo mesmo, tá ligado? Tipo assim, ah, mostra o voto pro eleitor Tá, mas o eleitor vai poder pegar esse papel? Tá vendo? Não fala nisso aqui Aí você pensa assim Pô, o Ciro não falou isso Agora aqui, ó Vamos continuar aqui, ó Ninguém leva pra casa Afirmou o Ciro Beleza, mas aonde ele afirmou? Vamos lá Pra cima da matéria Aqui, ó Aqui tá dizendo aonde ele afirmou Ó A declaração foi dada durante live no canal do Porta dos Fundos Na plataforma de streaming Twitch Na noite de terça-feira A plataforma Twitch é horrível Tá? É horrível pra gente assistir Por isso Alguns canais aqui da rede Ciro Publicou Aqui no YouTube Então a gente vai acompanhar Beleza? Vamos lá A gente vai pro minuto Essa aqui é a live Tá vendo? Aqui tá o Tabet Aqui tá o outro maluco É... É... Getoro Sei lá, Toro Alguma coisa assim É a galera do Porta dos Fundos Só que é na Twitch E esse canal aqui, né? O Ciro Progressista Colocou aqui no YouTube Então Vamos voltar aqui um pouquinho Pro... É... É... 53 Aqui, vamos dar uma olhada O que o Ciro fala Então Ó, eu quero que vocês comparem O que o jornalista Falou o que o Ciro falou E agora vamos colocar o Ciro falando Tem redundância Ou seja É possível que uma vez posta qualquer dúvida No resultado da urna Você possa, determinado por um juiz Apurar se aquele resultado é correto Se guarda coerência com a vontade do eleitorado Isso é isso Como é que funciona na prática É assim Vou diminuir a velocidade aqui Pra vocês ficarem bem entendidos Só um minutinho É a urna eletrônica que a gente conhece Com uma urnazinha de plástico Grudada nela Que ninguém pode botar o dedo nela Nem ver na coisa nenhuma Quando você apertar o 12 Volta 12 Aparece minha fotografia E aparece um papelzinho aqui Se eu confirmar Que é Ciro Eu confirmo O voto eletrônico Tá computado E o papelzinho é picotado Sem eu pegar nele Eu não pego nem levo pra casa Viu só? Mais uma vez O Ciro fala que não pega Ninguém pega no papel E lá você pode ver que o O Araú Entendeu que a matéria, né Através da matéria Que a pessoa ia pegar no papel Não existe isso de pegar no papel Tá? Aí vocês escutaram o próprio Ciro falando Que ninguém pega no papel Beleza? Vou fazer mais alguns vídeos aqui Contextualizando Pra gente poder fazer depois a live No sábado Beleza? Falou Tchau 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 Tchau